Fala galera, aqui é o Cass e estamos aqui para o episódio mais terrível e de medo de toda a história do canal, porque é o episódio número 14 da nossa série Hardcore. Isso significa, mano, que vai dar alguma coisa, muito, mas muito, mas muito ruim, provavelmente inclusive esse aqui vai ser o último episódio da série, porque 14 no Hardcore, eu vou morrer e a série vai acabar, cara. Então, desce a tela e deixa o seu like, porque tem que ser rápido, cara, eu não tenho muito mais tempo nesse mundo aqui. Mas enfim, não bora enrolar aqui não, porque hoje vai ser um bagulho tenso, cara. No episódio passado eu comecei pegando os materiais e deixando quase todo o prometimento de poder vir aqui nesse episódio e montar nossa mob trap ultra mega bolada, ok? Que vai ser, mano, produzir mais de 3 mil itens por hora pelo que eu vi lá, então é coisa pra caramba, né? Só que tem um detalhe, eu tenho que fazer uma mob trap no mar porque a eficiência aumenta demais, ok? Já que ela não vai competir spawn de mob com mais nenhum outro lugar, porque obviamente água e na água não nasce nada, né? Mas beleza. Então, você pode perceber que aqui tem uma vastidão de água, com exceção dessa ilha, cara. Eu quero fazer uma bichurada pra lá e essa ilha aqui é meio que um empecilho, então eu vou começar já meio que tirando ela daqui, né? Porque é simples a vida. Se uma ilha atrapalha, cara, tira a ilha dali. Ué, não é simples assim? Que nem aqueles caras do Exploro Montanha. Só tirar a montanha, cara. É, tá bom. Então eu vou pegar aqui no sapá e começar a descer esta ilhazita pra baixo. Prontinho, ilha removida, cara. Então, inclusive, tem um bichinho ali que é uma lhama. Tem uma lhama ali. Não sei porquê, mas beleza, né? Até lagou aqui a tela tudo porque, mano, tem uma lhama no meio do mar. Sou de ser já um berranteiro mais conhecido como matador de onça, né? Mas é, enquanto isso, já bora vir aqui, ó. Pegar um pouquinho de smoothstone que a gente vai estar utilizando agora. Passar pro inventário, né? Menos isso aqui. Já pega de novo nosso ender chest. E ok. Eu quero fazer a farm mais ou menos, ó, nesse lugar. Porque não tem nenhuma ilha pra competir spawn com, né? Claro, antes tinha ele simplesmente foi lá e removeu a ilha, cara. Mas ok. Pegar aqui. Puxar mais ou menos uma torre até a camada. Acho que 150, um pouquinho mais que isso já vai ser bom. E tamo aqui em cima das nuvens, cara. E o que eu vou ter que fazer agora vai ser uma plataforma de 23x23, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23. E ok. Isso aqui nem vai fazer parte da farm não, cara. Aqui realmente eu tenho que colocar pra poder fazer um apoio pra poder montar a farm. Senão fica muito complicado. Aí eu tenho que juntar essa pontinha com aquela. E depois preencher todo esse meio aqui, cara. E eu devia fazer isso com terra, né? Por quê? Bloquinho de smoothstone é meio carinho, mas aí é mesmo a questão da... Demência. E quando eu quebrar isso eu vou com certeza pegar os bloquinhos na água. Porque, né? Aqui o bagulho dá mão de vaquice. Mas ok, galera. Eu agora tenho que colocar uma paredezinha em volta disso aqui tudo de 2 de altura. E finalmente tudo pronto pra gente poder começar a montar essas plataformas, cara. Então. Eu tenho que ver o exato centro que seria mais ou menos aqui. Aí eu venho, puxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra cá, 1. E venho puxando assim na diagonal, ó. Mais 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 7 e 8. E mesma coisa pra esse outro lado. Porque aí quando você colocar um moldezinho de água exatamente nesse centro... Ué, o bagulho sumiu? Tá ok. A gente tem que colocar no shift? Ué, mano. O que tá acontecendo? Não sei. Enfim. Quando você colocar no centro vai acontecer que a água vai escorrer exatamente pra cada uma das bordinhas. Ou seja. Todos os creepers, zumbis, esqueleto, tudo. Que nasceu na sua plataforma vai acabar vindo pra essa ponta. Cair. E morrendo vai conseguir coletar os estes deles. Ou seja. Ultra, Mega, Blaster, Super, Stonks. E pra aumentar a eficiência eu vou colocar uma plataforminha em cada um dos quatro lados. E dá um efeito bem maneiro aqui de ver, né, cara. Porque fica na diagonal, fica bem da hora. E uma coisa. Pra você que quer fazer o farm no seu mapa também, você tem que ter certeza que aqui, ó. Da plataforma até a parede tem que ter três bloquinhos de distância, ok. Porque senão, Galatas Aranha vai ficar no meio, vai ficar toda travada, bugada. E a eficiência vai cair demais, ok. Então, três distâncias. Mas ok. É óbvio, cara, que eu não vou ficar vindo aqui toda hora e colocar o baldezinho de água, né. Porque isso será chato demais. Então, a gente tem que trocar esse bloquinho aqui, ó. Exatamente no centro por um dispenser, ok. A gente bota aqui. Coloca dentro dele um baldezinho com água. Torcha de stone. E pronto. Então, sempre que ele energizar, vai acabar que vai sair a água. E a próxima vez, ele vai tá tirando ela. Entendeu? E bom, a farm é basicamente isso aqui. Ela tá pronta. Porém, é claro, que você me conhece. Então, isso aqui, mano. Eu não vou fazer só isso. Eu vou fazer isso mais 14 vezes pra cima. Ou seja, 15 andares de plataforma. Vai ficar um bagulho colossal, gigante. Vai produzir itens demais. Porém, primeiro, é claro, desce a tela e deixa aí o seu joinha, ok. Porque vai dar trabalho e esse vídeo aqui vai ficar muito da hora. Então, deixa esse like. Eu vou continuar fazendo 100 projetinhos malucos que nem esse. Mas, então, 3, 2, 1. E já bora pra Time Lapse fazer a maior mob trap de todas. Eu tenho que parar com essa ideia de farm colossal, cara. Porque o vídeo fica da hora, mas eu fico 3 dias fazendo ele. Mas, é. Tô ferrado demais. É verdade. Eu não sei o que você quer. Vamos lá. Tô ferrado demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ok, cara, isso aqui virou uma geladeira, mas é, tá gigantesco, tá eficiente pra caramba, ou seja, está funcionando, galera. Porém, é claro que se eu deixar assim, a família não vai funcionar. Eu tenho que fazer o seguinte, um timer que vai basicamente ligar os dispensas com a água de mais ou menos uns 10 segundos a cada 10 segundos, ok? Isso vai ser, na verdade, bem de boa, primeiro a gente bota aqui um funil, conecta outro nele, quebra esse e mira agora esses dois, um em cada, aí a gente vem comparador, comparador. E aqui seria um bloco inteiro, mas cara, como a gente não tem, vou colocar assim mesmo, aí beleza, em cima disso vai vir uma redstone, pra cá pistão grudento, pistão grudento e só pra finalizar, bloco em redstone, aí ok. Você tem que vir aqui, e obviamente, quanto mais ele você colocar, maior vai ser o tempo de espera, por exemplo, colocar 16 negocinho aqui, e assim chegar a zero, já pode ficar vendo que o bloco de redstone vai voltar pra cá, ou seja, o sinal vai ficar ativando e desativando com base na onde o bloquinho tá. É complicado a gente entender? Sim, eu entendi, não, mas funciona. Aí aqui vem um bloquinho inteiro, repetidor, pistão grudento, outro bloquinho pra cá, e teoricamente agora deve passar a redstone pra cá, só que em vez de ficar o redstone, vai dar um tiquezão bem rápido, ó. Tem que voltar, e quando a redstone voltar pra esse bloquinho, vai dar um tique, porém, um tiquezinho, em vez de ficar, tipo, dar uma carga constante, e ok. Não, então bora ver, ó, trocar isso aqui por um repetidor. Aí, agora sim funcionou, então, fazer o seguinte, galera, vou fazer o sisteminha aqui inteiro, porque explicar ele é meio complicado, então, seguinte, vou terminar ele aqui, e quando eu conseguir, eu mostro pra vocês como ele ficou, ok? Bora fazer aqui o sisteminha. E agora a geladeira tem até os cabeamentos, mano, já se liga só. Bom, primeiro, isso aqui é meio complicado, né, eu vou tentar explicar mesmo assim. E ok, em algum lugar aqui, eu coloquei o timer, ok? Eu tive que tirar ele lá de cima, porque ia ficar muito complicado se eu deixasse ali. Então, eu botei ele, mais ou menos, em algum lugar, por aqui, aí beleza. Ele manda um sinal pra cá, que vai ativar o repetidor. Uma vez é pra colocar água, e a outra é pra poder tirar a água, ou seja, o monstrinho nasceu lá na plataforma. O dispenser ativa a água, ele empurrado pra baixo, cai, e depois bota a água de novo pra que possa, aliás, tirar a água pra poder nascer mais monstrinhos, ok? É meio complicado sim, mas enfim, o importante é saber que está funcionando, e tá muito Stonics. Não entendi foi nada. E só pra vocês verem, eu vou tirar aqui rapidão, e velho, já se liga na quantidade de bicho que tem aqui. Inclusive, a água também, você pode ver que vai colocar, e daqui a pouquinho... É, ok, o creeper explodiu aqui tudo, vou ter que consertar. É, galera, tem que tomar cuidado com esse creeper aqui, porque, mano, o maluco só me bomba, eles vêm e a bum! Inclusive, eu acabei de achar aqui o nosso timer, ele tá bem aqui embaixo, pode ver, né? Só que agora vem a parte que é um pouquinho mais complicada, por quê? A farm em si, tá pronta agora 100%, eu não tenho que fazer mais nada pra ela, só que tem um detalhe. Se eu agora tirar a parte de baixo, os maus vão começar a cair, vão morrer, só que os zinzinhos vão pra água, e meio que assim. Eu não sou o poceidão pra poder ficar pegando inteira água, cara, então... Eu vou ter que montar aqui um sisteminha de coleta, brabo do brabo! E ele vai gastar só bloquinho aleatório, funil, carrinho com funil, trilho que eu também peguei aqui, bastante do trilho elétrico e também do trilho normal, e também um bloquinho a mais. Que é o magma block, por quê? Quando você vem aqui e se assustou em cima do bagulhinho, você começa a tomar dano, ou seja, quando os monstrinhos caem em cima deles, vai que vem algum bichinho que tenha, né, queda de pena, armadura mais bolada, E ele vai meio que sobreviver, porém, como vai ter magma block, ele também vai falecer na nossa farmzinha, ou seja, a farm vai ficar 100% eficiente, ok? Só que então, só começar a pegar aqui um pouquinho desses bloquinhos de magma. E aqui estão 12 packzinhos de magma block, e a gente devia ter pego 3, né, mas ok, galera. Seguinte, agora está basicamente tudo pronto, eu tô vendo o lado errado, aí agora sim, está tudo pronto pra gente poder só vir e montar o nosso sisteminha de coleta, ok? Que, velho, eu já fiz tantas vezes no canal que é só passar uma linha de trilho e o sistema pra poder dar pro nosso baú diretamente, ok? Inclusive, falar um negócio assim, é meio complicado de ficar farm assim no survival, então, se você quiser um tutorial no criativo, né, mostrando exatamente como tá fazendo essa farm, Já comenta aí embaixo, que é isso, faz tutorial, que eu vou trazer aqui no criativo, bem de boa, mas pode fazer essa farm no seu mapa também, ok? Porém, sem enrolação, já bora pra timelapse do sisteminha de coleta mega brabo! Uhuuu! Tchau! 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 E agora é geladeira e tem o fogão embaixo, cara, porque olha só que maneiro ficou, tá? Ali tem uns baús, só que tá meio bugado o negócio, então, ué, tem baú ali. E seguinte, isso aqui é basicamente uma plataforma gigantesca que tem carrinhos embaixo, com, obviamente, trilho, que fica passando aqui e coletando. E, obviamente, se você ficar ali, você morre porque magma block dá dano pra caramba. Ou seja, caso venha algum bichinho que tenha queda de pena, aliás, featherfall ou alguma coisinha assim, ele vai acabar morrendo pelo magma block, ok? E, velho, eu achei que ficou muito da hora só de ver porque magma block é até que bem bonitinho, cara. E o mais legal é essa chuva de mob, cara, já ficou olhando aí. E é claro que isso daí tem pra caramba, né? Só que tem um detalhe, eu não sei exatamente quanto, então, porque a gente vai tá fazendo um testezinho aqui, né? Olha só, baúzinho. E, beleza, eu acho que eu vou tirar isso aqui tudo pra poder ver realmente quanto dá. Então, é, jogar esse negocinho tudo fora. Cê sabe que o cara é rico quando ele pega assim, flecha, urso, pólvora, negócio importante, e joga fora, né? Mas é, cara, tamo ficando riquíssimos. E, é claro, tá aquela chabarita nos bagulho. Olha, tá tudo pegando fogo, seria bem da hora, cara, se quando a prova pegasse fogo e explodisse, né? Aliás, legal não seria porque eu morrei agora, mas é, seria da hora. E, sem mais delongos, já bora testar a farm durante exatamente uma horinha, porque eu tenho certeza que vai dar item demais, ok? Então, comenta aí embaixo, acho que vai dar mais ou menos uns 3 mil, 5 mil. Comenta aí quanto cê acha, e agora sim, bora testar isso aqui. E agora sim, bora testar isso aqui. E pronto, já argumentei aqui nos baúzinhos, cara. Mano, veio coisa demais, já se liga. Um baú, mais meio de carne podre, que tudo bem. Não serve pra nada, carne podre é podre. Aí, beleza. Mais um baú e meio de flecha. Pobre, um pouquinho menos, mas mesmo assim, é coisa pra caramba. Aí, um baú e um terço de osso. Um pouquinho de trilha, um pouquinho assim, né? Um terço de um baú cheio de linha em uma hora. E também esses aqui que vem em menos quantidade, porém já é da hora, vem um pouquinho de redstone, galera. E ok, eu vim aqui calcular exatamente o quanto que vai dar nisso tudo de item. E dá 9.024 itens. Ok. É um pouquinho mais do que eu pensava. E agora o que falta é só pensar em uma decoração pra isso, né? Porém, infelizmente vai ficar pra um próximo episódio, porque esse aqui tá ficando longo demais. E eu espero demais que você gostasse disso aqui, cara. Se você curtiu, já desce a tela e se inscreve no canal. Porque é sempre terça e sábado, até a tarde. Tem um vídeo novo muito da hora. E o mais importante, ativa o sininho, ok? Porque quando sair o vídeo, você será notificado, ok? Mas então, valeu, falou. Tchau, gente, até o próximo vídeo. E fui!